Glória a Deus, Senhor! Mateus capítulo 21, versículos 33 e 43 Naquele tempo Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo Escutai esta outra parada Certo propriedário plantou uma linha, pôs uma serra em volta, fez nela vagar para esvagar as ruas e construiu uma torre de guarda Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram-o, mataram-o e ao terceiro apetejado O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros Mas eles os trataram da mesma forma Finalmente o proprietário enviou-lhes o próprio filho pensando Ao meu filho eles vão o respeitar Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram-lhes sim Eis que eu entendi Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança Então agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam Com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos E arredarão a vinha a outros vinhateiros Que lhe entregarão os frutos do tempo certo Então Jesus lhes disse Pós-bocadeses, nas escrituras A pedra que os construtores rejeitaram Dornou-se a pedra angular E isto foi feito pelo Senhor E é maravilhoso aos nossos olhos Por isso eu vos digo O reino de Deus vos será tirado E será entregue a um povo Que produzirá frutos E esta é para nós Palavra da salvação Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus